Eu sou o Lobo, diretamente do Craco, Ceará. Tem alguém do Cariri aqui? Tem não? Tem ninguém? Só tem eu mesmo? Tá bom. Bora lá. Pra dançar forró, representando o Cariri, que vocês vão conhecer. Uh! Música autoral. Ó o forrózinho gostoso, pessoal! Ei! O ano inteiro é pouco Pra dançar forró, o ano inteiro é pouco Pra dançar forró, o ano inteiro é pouco Pra dançar forró, o ano inteiro é pouco Pra dançar forró Quando chega o bebê e junho, o povo fica animado Aqui no meu sertão tem forró por todo lado É assim o ano inteiro, nunca vai se acabar A cultura tá no sangue, onde tem forró Logo cedo eu chego lá É assim o ano inteiro, nunca vai se acabar A cultura tá no sangue, onde tem forró Logo cedo eu chego lá, o ano inteiro é pouco Pra dançar forró, 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 o ano inteiro é pouco O povo fica animado, aquilo no sertão tem forró por todo lado É assim o ano inteiro, nunca vai se acabar A cultura tá no sangue, onde tem forró Logo cedo eu chego lá É assim o ano inteiro, nunca vai se acabar A cultura tá no sangue, onde tem forró Logo cedo eu chego lá, o ano inteiro é bom Pra dançar forró, 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 o ano inteiro é bom O ano inteiro é pouco O ano inteiro é pouco O ano inteiro é pouco Pra dançar porró É Josilson Lobo Diretamente do Cariri A nossa grande fortaleza Prazer em nós